salve meus guerreiros aí passando aqui ó vai dar mais uma dica aí para a galera que tá me perguntando aí como usar o maçarico aí ó primeiramente galera aí ó vocês vão precisar abrir o oxigênio e ó você vai abrir o oxigênio aqui ó abre o oxigênio abre a válvula bote a válvula lá pode abrir a válvula né vai abrindo a válvula e até da pressão que você precisa beleza pressão beleza e abriu o acetyleno aqui é o acetyleno abrir o acetyleno também aqui ó abre o acetyleno coloca pressão no acetyleno colocou pressão no acetyleno sobe o relógiozinho relógiozinho vai subindo beleza acetyleno e oxigênio beleza já que abriu os dois aí agora vamos aqui ó para a caneta para a caneta do maçarico aqui é um bico 8 bicozinho 8 e aqui galera são duas mangueiras a mangueira vermelha é do acetyleno e a mangueira verde é do oxigênio beleza e aqui aonde solta pressão onde você vai efetuar o corte beleza agora vamos fazer como é que vamos acender o maçarico aí vou mostrar para vocês aqui só dá uma viradinha na câmera aqui beleza para acender o maçarico vocês vão precisar para acender o maçarico vocês vão precisar de um acendedor para poder acender no maçarico galera vocês vão precisar de um acendedor desse é um acendedor onde ele gera faísca você consegue fazer acender primeiro você vai abrir o acetyleno um pouquinho pouquinho vocês vão abrir pouquinho ele vai abrir o gás porque ele abriu o gás vocês vão acender com o acendedor acender um pouquinho vocês vão abrir mais um pouco a ele e abrir um pouco do oxigênio então a gente vai abrir mais um pouco depois som roubando até o chão aqui